Olá gente linda, paz do Senhor pra todo mundo, tudo bem com vocês? E olha, voltando aqui com mais vídeo de minimalismo, pois é, 2020 foi um ano travado, né? Então a gente foi acumulando as coisas, porque na verdade o que ia chegando acabava ficando e muita coisa que era pra jogar fora, como eu não ia sair pra comprar outro, acabava deixando então agora em 2021 eu falei, quer saber de uma coisa, vou fazer logo um desafio vou chamar todo mundo comigo pra gente destralhar, mesmo que ficou acumulado dos anos anteriores que às vezes são coisinhas pequenas, às vezes são coisinhas que não tinham ainda necessidade de destralhar porque só tinha um, então aí foi ficando, mas depois quebrou e acabou ficando e agora chegou a hora mesmo de mandar tudo, cada um pro seu lugar, tá certo? Vocês verem vídeos eu falando, ah já joguei fora, já joguei fora, não é, joguei fora eu mandei reciclar, aqui no meu condomínio é bom que a gente tem um sistema de reciclagem então a gente já separa tudo, né? Tudo lá, o vidro, o papel, o plástico, separa tudo bonitinho já coloca lá nas caixinhas certinhas e ele já vai pro destralhe certo nossa, é maravilhoso isso e ajuda bastante, principalmente pra mim aqui, né? então eu queria começar esse destralhe com vocês, agora nós vamos fazer um desafio se você quiser começar comigo, desafio entre aspas, né? Se quiser você entra, se não quiser você não entra é um desafio pra mim, eu vou fazer assim toda semana e aí você anota aí se você quiser fazer também, né? você que tá começando no minimalismo lembrando que minimalismo não é muquiranismo eu tô vendo uns vídeos aí, eu não ia nem comentar isso, mas agora eu vou sabe que eu gosto de colocar o dedo na ferida que a pastora Mânia, quando vê alguma coisa errada, aponta nos outros e também em mim porque se tiver alguma coisa errada em mim, vou logo entregando pra vocês talvez esse seja um defeito, eu vou olhar o defeito dos outros mas eu tenho visto muito vídeo de minimalismo e vocês que acompanham o minimalismo também estão vendo títulos assim economizei 5 mil reais por ano no minimalismo economizei 10 mil reais por ano no minimalismo aí a pessoa vai mostrar no vídeo o que foi que ela fez pra economizar aí ela fala, não fui no cabeleireiro não comprei carro pra não pagar gasolina, IPTU, manutenção IPTU, IPVA, manutenção não tenho casa que eu não pago IPTU não tenho isso, não tenho aquilo a pessoa tá vivendo vida de miséria e dizendo que é minimalista gente, ser minimalista não é isso não então imagina um mendigo, o mendigo é riquíssimo porque ele não tem nada não tem nada pra pagar, não tem casa pra pagar não tem água, não tem luz, não tem nada pra pagar então ele é riquíssimo, não é assim o minimalismo não é muquiranismo não se engane que esse tipo de vídeo que eu tô vendo há muitos, muitos, muitos economizei no final de semana 200 reais com o que? ah, não fui comer pizza, não comprei isso, não comprei aquilo fui no shopping, vi tal coisa que eu queria mas eu falei, não vou comprar porque eu vou economizar aí chega lá, olha como eu sou economista economizei 200 reais no fim de semana ué, não tô entendendo né, o princípio do minimalismo não é esse o princípio do minimalismo é você viver com o necessário pra você sem excesso, você pode ter o seu tênis de 500 reais de mil reais, que seja assim desde que você não tenha 50 tênis de mil reais porque aí você nem vai usar e nem tem pé pra isso você tá entendendo? você quer ter dois? tenha, tira um do pé, né, tem que lavar agora com esse negócio de vírus por aí tudo quanto é lugar, tem que esterilizar depois tem que usar o outro, beleza você precisa de três? ótimo, você precisa fazer uma corrida você precisa de um tênis diferente tem um de sair, tem um de correr? ótimo, o que nós estamos falando é de não ter excesso então, vamos viver com o que a gente tem sim, com roupa boa, sim ai, eu vi uma camisa no shopping que custava 300 reais jamais eu compraria uma camisa de 300 isso é espírito de pobreza se você está no minimalismo se você precisa daquela camisa você vai sim comprar aquela camisa é claro que se você chegar em casa você tiver mais 500 camisas daquelas você vai falar aí que besteira que eu fiz mas aí, quem tem a mente minimalista já pensa, nossa achei linda essa camisa mas em casa eu tenho outras e tão boas ainda eu não tenho necessidade de levar e isso sim é minimalismo e não depois chegar em casa e gravar vídeo e dizer que economizou horrores que economizou horrores por ano porque não faz nada da vida peraí tá errado isso, né? então vamos lá vamos fazer as coisas direitinho? vamos destralhar o que precisa ser destralhado vamos comprar o que precisa ser comprado quem disse que minimalista não faz coleção? eu já vi vídeos aqui também dizendo nossa, tem que desfazer de tudo eu não me desfiz dos meus álbuns de foto tem fotos a nossa vida tá contada lá e hoje eu não imprimo mais foto é tudo digital mas esse eu perder o digital também lascou o que eu tenho de concreto ali são aquelas fotos a infância da minha filha a minha infância tem foto minha de pequenininha lá foto do meu pai que hoje eu não tenho mais meu pai comigo foto de gente que eu, sabe? gostaria que hoje estivesse aqui a gente lembra olha fulano, olha ciclano eu já fiz vídeo aqui mostrando algumas fotos por cima pra vocês nossa, eu tenho um monte de álbum de foto eu vou colocar vídeos por aí que às vezes eu faço algum tour mostrando alguma coisa eu tenho um armário aqui em cima que eu tô gravando só com álbum de foto nossa, não, não destralham é meu é sentimental meu eu tenho coleção de perfuminhos pequenos na verdade não é coleção eu já tinha eles antes resolvi não jogar fora porque foram caros se alguém quiser comprar eu até vendo mas eu não vou me desfazer às vezes uma miniaturazinha de 5ml de perfume custa 120 reais é ou não é? pois é vocês sabem dizem que é colecionador de perfume sabe então eu não vou simplesmente destralhar porque pra mim não faz sentido tirei todo o excesso da minha casa meus armários tem muita coisa que tem buraco aqui já tá tudo vazio não tem mais não existe mais nem coisa pra colocar ali essa semana passada eu fui com a minha filha a gente deu uma saidinha que ela tinha aqui uma consulta e eu falei assim ai vamos e a gente foi tirar foto ela precisava também tirar foto 3x4 e a foto demorava uns 20 minutos pra sair aí eu falei o que nós vamos fazer nesse tempo de 20 minutos ficar sentada aqui na loja olhando pra cara do homem vamos dar uma voltinha aí na rua e aí nós fomos lá que era uma rua de comércio e entramos em duas lojas não compravam nada nem eu nem ela porque a gente olhou era tanta coisinha maravilhosa aquelas lojas xing-ling sabe que você entra e você quer tudo nossa antigamente eu não saia de lá pelo menos com um saquinho de compra eu realmente eu saia e eu saia de lá sem nada ela também ela nossa a gente não comprou nada eu falei a gente não comprou nada aí vamos na loja de cabelo lá ah não loja de cabelo não né porque na loja de cabelo a gente vai comprar e a gente não tá precisando de nada ela é mãe não tá precisando de nada já pensou um negócio desse saímos pra rua voltando sem nada voltando tiramos a foto pra não dizer que não voltamos sem nada voltamos com a foto 3x4 que a gente foi tirar só então assim eu tô bem assim é mente totalmente minimalista se eu ainda tiver um eu não compro o outro então tá e eu vivo feliz desse jeito isso é bom que fique claro né então resolvi agora em 2021 fazer um desafio comigo mesma de ainda destralhar algumas coisas que já acabaram que precisavam ser destralhadas e algumas coisas que quebraram também que eu já substituí aí eu fui tirando foto tá algumas coisas que eu já fui destralhando eu fui tirando foto e guardando só a foto e já fui destralhando as coisas lá no descarte correto mas eu queria começar a mostrar pra vocês porque eu vou mostrar vou fazer esses vídeos de destralhe por semana e vou mostrar tudo que eu tô tirando e eu queria começar mostrando pra vocês falei de perfuminho eu guardo os meus perfuminhos meus mini perfumes guardava tudo nas caixinhas deles só que cada vez que eu abri o armário tava aquele monte de caixa lá que negócio sem graça você compra um negocinho pra ser bonitinho pra você pro negócio te agradar e aquele ficava olhando pras caixas e não via agrado nenhum se olha pro mini Chanel a caixa do Chanel se olha pro mini Scandal a caixa do Scandal então aquilo começou a me incomodar eu falei que essa mesma coisa vai tudo pro lixo já entenderam né o lixo é reciclar vai tudo pro lixo os perfumes não porque foram caríssimos mas e eles me agradam no meu minimalismo os perfuminhos me agradam perfume grande já não tenho mais o que tinha restado era esse aê quem viu o meu vídeo de perfumes fiz uma série de vídeos de perfumes que eu comprei mais de 60 perfumes e fui escolhendo o meu assinatura eu ainda tava com o Cris Camania que eu tinha escolhido pra ser o meu perfume assinatura porém a dona Natura um ano coloca outro ano não coloca ele é um perfume sazonal ele só entra no inverno então no inverno eu teria que comprar 3, 4 pra passar o ano todo olha minimalista não dá não, não dá aí comprar um não dá que vocês sabem que eu tomo banho de perfume não tava se enquadrando na minha realidade atual então só tinha sobrado esse acabou tá vaziozando ele tem um líquido amarelo esse líquido mancha roupa viu com roupa clara pelo amor de Deus outro ponto negativo e o fato dele também ser sazonal só uma vez por ano e olhe lá quando tem porque se falta matéria-prima não tem então resolvi que ele não será mais o meu perfume assinatura passei pro Scandal que vocês viram também no meu vídeo de aniversário não sei se vocês viram né se não viu vai lá no vídeo de 10 de dezembro que é meu aniversário minha filha me deu um Scandal e aquele Scandal é maravilhoso meu Deus do céu é o cheirinho desse aqui cheirinho de mel esse aqui é um pouquinho mais queimado esse aqui tem um açúcar queimado no fundo que o Scandal não tem Scandal não tem mas é praticamente a mesma linha então eu resolvi já que eu tô com o Scandal aqui original vamos fazer de Scandal o nosso perfume assinatura né ainda não tô saindo muito então é um ano ainda difícil 2021 né o bichinho da goiaba tá por aí ainda o bichinho do abacate tá fazendo a festa tá todo mundo com medo de tudo ainda então resolvi vou destralhar eu tava até guardando um pedacinho dele pra sentir o cheirinho eu falei quer saber de uma coisa não é de guardar pedacinho pra guardar pedacinho tem que guardar o frasco pra guardar o frasco eu vou ocupar espaço então ó tá indo embora tá então já tô começando esse vídeo de destralha aqui que vai ser um vídeo semanal eu não sei se eu expliquei a cabeça da véia é vamos tirar vou tirar eu vou tirar se você quiser também tirar um produto por dia um produto uma coisa por dia tá que às vezes num destralha como é no meu caso nas primeiras semanas de destralha cinco anos atrás era tão fácil fazer porque tirava tudo tudo era supérfluo era cinquenta blusas era cem sapatos era duzentos e quatrocentos aquilo não era? pois é tinha blusa que eu nem usava com etiqueta se eu comprava uma blusinha dessa aqui aí eu gostava da verde aí eu comprava verde a vermelha a preta a azul a branca a amarela entendeu? aí eu gostava do modelo então eu comprava todas as cores no fim ó às vezes quando eu destralhava no final do ano nem era destralha né ia tirar só pra comprar mais ia tudo com etiqueta depois do minimalismo isso acabou né então decidi tirar um hoje né antes era fácil hoje não é mais porque hoje eu só tenho o básico mas o básico também acaba o básico também tem embalagem então eu resolvi tirar um produto por dia então os vídeos serão assim eu vou mostrando pra vocês durante a semana então eu vou fazendo vários vídeos semanais tá eu não sei se eu vou colocar toda semana se eu vou colocar a cada quinze dias conforme eu for tirando mas eu vou me propor a tirar um um item por um item um item por dia enrolando a língua eu tô de aparelho um item por dia e aí de sete em sete dias eu vou gravando o vídeo pra vocês e eu vou tirando foto deles porque eu não vou ficar guardando tá então esse aqui eu não vou tirar foto pra mostrar pra vocês olha a foto do que eu tirei porque esse aqui já tá na minha mão esse aqui já está agora que eu gravei o vídeo indo embora mas eu quero mostrar pra vocês que o destralhe dessa semana fora o meu vidro de perfume meu perfume ex assinatura eu vou tirar as caixinhas dos perfuminhos tá bom qualquer dia eu faço vídeo dos perfuminhos pra vocês dia que eu mostrar minhas coleções eu mostro o perfuminho pra vocês mas eu vou tirar a caixinha deles porque ficou na minha visão tá feio não tá ocupando espaço que eles são pequenininhos mesmo as caixas grandes elas são fininhas mas eu toda hora eu abro o armário eu olho pra caixa não tá eu gosto de olhar pros perfuminhos então eu tirei todas as caixas esse é o destralhe dessa semana tá então eu vou ser mais de set serão mais de set itens mas a proposta é eu mostrar pra vocês toda semana sete itens que eu tirei tá um por dia faz aí também olha lá se você tira dois garfos não é um item ah tirei garfo então é só um item são dois itens são dois garfos tá bom são duas colheres são dois tá bom marca aí direitinho porque as vezes a gente destralha pois é que nem vou destralhar as caixinhas agora não é um item porque tem mais de cem caixas são mais de cem itens então mas eu vou colocar como um só nesse caso porque são muitas e não dá pra ficar numerando cada uma mas já é um bom destralhe pra semana já ficou tão lindo pra minha visão é uma coisa que me agrada e minimalismo é isso tem o que te agrada faça o que te agrada é pouquinho mas é seu se aquilo te agrada vai ter ah eu gosto de um celular moderno assim 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 se você tem só um tem agora você não precisa de 50 celular moderno né faz o que te agrada faz o que é bom pra você faz o que você se sente bem e não fica com essa ideia de ah fui no shopping vi um celular de 5 mil não comprei olha economizei 5 mil essa semana ah isso é mentira você só não gastou tá bom então vamos lá vou mostrar pra vocês o destralhe da semana começando com o perfume a embalagem é que melhor né pra ver a embalagem do esqueci o nome dele Crisca meu Deus do céu Crisca Mania e vou mostrar pra vocês agora os perfuminhos que eu tirei já foram embora já porque eu tirei ontem e aí já levei lá pra baixo já tá tudo no lixinho lá no descarte correto do papel tá bom então dá uma olhada aí agora nos nos perfuminhos tá nas caixinhas de perfume que eu tirei tá valendo já pro desafio dessa semana vamos lá bom aqui vai ser o destralhe da semana então o que que é isso o que que é isso são as caixas dos meus perfumes miniaturas eu resolvi tirar todas as caixas porque eu tava guardando os miniaturinhas na caixinha né mas como tem bastante já tem mais de 100 perfumes miniaturas ali ahn eu resolvi tirar as caixas mas eu não tô comprando mais não tá gente é que eu já tinha já mas aí eu resolvi tirar das caixas pra ficar exposto bonitinho né ficar guardadinho bonitinho eles são tão pequenininhos que não ocupam espaço então né não tem problema com minimalismo e perfume miniatura que ocupava espaço eram os grandes então eu tô tirei tudo qualquer dia eu faço o vídeo tá dos perfumes miniaturas pra vocês mas agora eu tô tirando as caixas tem muita caixa muita 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 eu fui guardando né porque eles estavam na caixinha são tudo pequenininho olhando assim até parece grande né essas aqui são grandes porque elas são quites aí vem com um monte assim né mas são grandes mas também não ocupava espaço não e as pequenininhas tem umas que são tutuquinha olha essa daqui do mosquino ai não consigo me tirar daqui ela é piquitichuca ó piquitichuca tá bom e a caixinha aqui tá cheia que eu fui tirando do armário e fui enchendo a caixa ó tem caixa tudo aqui por cima e tem caixa ali embaixo ainda muita caixa tem muita caixa tá então esse aqui vai ser uma parte do destralhe da semana que eu vou destralhar toda semana agora e ai eu vou gravando pra vocês tá bom olha só então tá indo embora as caixinhas dos perfumes não estavam incomodando assim ó que incômodo mas tava feio pra que que eu tô colecionando o perfuminho pequenininho se não dá nem pra eu ver os próprios perfuminhos pequenininhos se eles ficam trancados dentro das caixas então tirei tudo ficou a coisa mais linda qualquer geografo pra vocês mas aqui é só de destralhe então o destralhe dessa semana foi este aqui ó as caixas dos meus perfumes miniaturas tá indo tudo embora tudo tem muita caixa lá no fundo muita 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 tem caixa pra caramba tá e ficou uma gracinha os perfuminhos adorei tudo pequenininho sem ocupar espaço nenhuma uma coisinha que eu gosto então tá ficando mas as caixinhas estão indo embora viu só espero que vocês tenham gostado e que vocês embarquem comigo nessa também porque as vezes um item por dia vai fazer uma diferença muito grande no final do mês na sua casa imagina o longo do ano né então vamos começar ah eu quero ser minimalista eu já vi todos aqueles vídeos de minimalismo já comprei os livros da Marie Kondo já vi tudo que era importante por isso passo o dia inteiro vendo minimalismo no youtube mas não consigo tirar isso não consigo tirar aquilo as vezes você não consegue tirar de muito porque tirar de muito dói quando você colocou nessa casa você colocou aquilo com amor de alguma forma teve algum tipo de amor que fez você trazer isso pra dentro de casa jogar fora também não é fácil tem coisa que você nem pode jogar fora você pode doar você pode ver se alguém da família quer né então tira um por dia começa com um por dia que você vai conseguir tá bom e vem comigo que vai você vai ver só toda semana agora vídeo de minimalismo aqui tá como eu falei não é toda semana eu vou separando e depois eu vou publicando pra vocês tá bom então beijo fica na paz de Cristo então isso aqui vai ser o primeiro vídeo do desafio tá de 2021 e vamos ver até quanto tempo eu consigo destralhar bastante coisa aqui ainda não tem também muita coisa mas são coisas que acabaram e que eu tô precisando mesmo tirar daqui tá fica na paz de Cristo beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo tchauzinho tchau tchau